E, começando por abordar as questões colocadas pelo Sr. Deputado Carlos Guilherme Espinto e pelo Sr. Deputado Pedro Pessanha, relativamente à intervenção da CDU, em algumas das autarquias que aqui foram referidas, que nos orgulhamos muito do papel que a CDU teve no ordenamento do território nestes concelhos. Começando por Almada, precisamente. A construção do Parque da Paz nos anos 90, aquilo que representou como plano de drenagem, deixou de haver cheias na Cova da Piedade. A importância que teve a criação do Parque da Paz, uma iniciativa da autarquia CDU. Em relação também, por exemplo, a Setúbal, uma medida tão criticada pela oposição da criação do Parque Urbano da Várzea, onde queriam fazer urbanização. E hoje o Parque Urbano da Várzea está alagado, mas é um parque, não é uma urbanização completamente impermeabilizada, como pretendia PS e PSD. E falando do Conselho de Loures, Srs. Deputados, o Conselho de Loures, ainda recentemente, foi feita uma iniciativa da autarquia CDU importantíssima, que foi a construção do caneiro de Sacavém. E desde essa altura, a Baixa de Sacavém saiu do mapa das cheias. Foi um investimento importantíssimo, que foi desvalorizado e que foi criticado pela oposição, mas que foi a autarquia da CDU que a fez. E orgulhamos-nos muito disso como instrumento de mitigação dos problemas daquela cidade. Portanto, Srs. Deputados, a intervenção da CDU no ordenamento do território não tem nada a ver com a intervenção de PS e PSD, que são marcados, sim, pela impermeabilização dos solos e não pela preocupação com a ordenação do território. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, sim, estamos de acordo que é preciso ter coragem para enfrentar as lógicas de negócio, que muitas vezes são aquelas que se impõem em relação ao ordenamento e ao planeamento do território e, obviamente, é necessário inverter a política de ocupação de leitos de cheia, impedindo a implementação de nova urbanização nessas áreas, mas também nas zonas onde já existe ocupação e onde as cheias são inevitáveis pelas próprias características do terreno. Nesse caso, o que é necessário é também diminuir a densidade da ocupação, ou melhor, não agravar a densidade da ocupação com mais construção e com mais carga sobre essas áreas. Essas são medidas de fundo que exigem não apenas uma verificação destas políticas no plano autárquico, mas, sobretudo, uma política mais geral de planeamento do território que tem que ser vista no plano nacional e aquilo que tem a faltar são medidas para o planeamento do território e para o ordenamento do território no plano nacional, que depois têm consequências, naturalmente, no plano de cada uma das localidades. São opções políticas que PS, PSD e outros partidos se têm associado de forma muito clara.